Bom, mais uma vez aqui com vocês Vamos lá Anitta aí pra vocês Vou usar apenas um lápis 2B Um lápis 4B E um lápis HB Comum E uma borracha branca Um cotonete Vai ser tipo um escominho, né? Se não tem um escominho Um lápis 3B E as pessoas E as pessoas E as pessoas E as pessoas Amém. Cabelo, não é? Cabelo, as sombras aqui. Aqui é o cabelo. Pessoal. Vamos lá, pessoal. Cabelo, não é? É isso aí, pessoal. Se inscreva aí. Não precisa estar com o celular na mão, não é? Então... Vai sair aí do canal, rapaz? Se inscreva pelo menos aí, rapaz. Ou você aí... Ou ele ou ela... Se inscreva aí. Eu adivinho aí. Você está com o celular na mão, então... Se inscreva aí. Se inscreva aí no canal. Se inscreva aí no canal. Se inscreva aí no canal. Se inscreva aí, pessoal. Aqui é a Anitta. Vai ver como vai ficar. Olha lá pessoal, aqui eu estou só usando o 2B, que é mais escuro né, nossa. Agora o 4B aqui, para fazer alguns detalhes, mais sombra aqui. O escume, tem o escuminho, vai no cotonete né. Olha o que eu vou fazer aqui agora, com o próprio escuminho. Vou passar agora o escuminho aqui no cabelo. É isso aí pessoal. Olha aí, com o cotonete, olha. Com o cotonete né, não é como outra coisa aqui. É isso aí pessoal. Olha aí. Olha aí pessoal. Olha aí, a linha está. Daqui a pouco, pessoal, eu mostro bem direito para vocês verem a Anitta. Anitta. É isso aí, pessoal, aí o carro está ficando, então, olha aí, então até o próximo vídeo, olha a Anitta aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.